Vou chamar aqui meu amigo Giba Nogueira que vai fazer uma mensagem maravilhosa pra vocês Pode subir meu patrão, vem cá Giba Sempre que você sentir necessidade de agradecer, agradeça a você também Egoísmo? Não, é gratidão e reconhecimento Com a única pessoa responsável por tudo que acontece com você Nada de bom ou ruim acontece se você não permitir Achar culpados e heróis é perca de tempo Pense que você é o responsável Ah, Deus, não é Ele que decide tudo? Sim, mas você decide de que forma Ele vai agir em sua vida É você quem decide se Ele orienta ou pune você Se você parar um pouco e analisar, você entenderá Pode me dizer, não tenho sorte Eu lhe pergunto Você joga? Você arrisca? Se me disser Eu não progrido no trabalho Pergunto você, já procurou outro? Assim é tudo na vida Você é o responsável Portanto, quando der muito obrigado Dirija-se a você também Pois se alguém o ajudou Foi você quem deu oportunidade a ele E tenha também a mesma conduta A procurar culpados para fatos que ocorreram Pois foi também você quem deu oportunidade Se pensarmos assim, teremos um mundo mais justo e feliz Pois cada um irá se preocupar com seus atos E procurar fazer o melhor para ter o melhor Parabéns Anderson Alves, que Deus te abençoe Sucesso sempre, meu patrão Eu quero viver a vida Quero flores em vida Boita Luz a de do amor E é do nosso amor Quero seu amor Quem sabe quando é comigo Há uma saudade depois Seu carinho pela vida Seu carinho pela vida Antes que eu crie Pare de nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe É verdade É verdade Alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar Nas lágrimas de despedida Não estarei por perto E é da esse lugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corrida 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 Quero cores em lindas Seus corris a iluminar As vaginas de despedida Não estarei por perto E é pra enxugar Canta comigo aí Eu quero viver a vida Quero cores em lindas Cuidas do chato e do amor E é Eu quero viver a vida Quero cores em lindas Cuidas do chato e do amor E é o nosso amor Agradecer meu pai e minha mãe Estão marcando presença aqui Meus irmãos todos aí Minha esposa marcando presença também Jaqueline Mota, fotografia Paixão demais Ei, 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 ei Vem com a sofa, barulho Ah, vão demais Obrigado a cada um de vocês que vem com a gente Era um sonho muito grande Graças a Deus a gente acaba de realizar mais uma etapa do nosso trabalho Que Deus continue nos abençoando Pra fazer novas Cada dia Fazer novas as coisas Então agradeço a cada um que tem um carinho por Anderson Alves Obrigado gente Vai ficando por aqui E é bom demais Mariana é bom demais Simbora lá então, hein Simbora lá então, hein Se inscreva no canal Se inscreva no canal